Um grande amor Nos teus olhos tem E nos meus também Lágrimas e dor De um amor Que cedo acabou Sei que a gente errou Bringamos sem pensar Foi só pra se machucar Hoje tens alguém Eu tenho também O tempo passou E o destino Fez nos separar Temos que aceitar Mas não pode impedir Não, não A gente se ama Eu ainda te amo Ainda te chamo De amor Meu amor Nos resta sonhar E acreditar Quem sabe em outra vida Juntos então fica Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoje tens alguém Eu tenho também O tempo passou E o destino E o destino Fez nos separar Temos que aceitar Temos que aceitar Mas não pode impedir Temos que aceitar Da gente se amar Oh, oh, oh Eu ainda te amo Eu ainda te amo Ainda te chamo De amor De amor De amor Nos resta sonhar E acreditar Quem sabe em outra vida Mas por isso Juntos então fica Quem sabe em outra vida Juntos então fica Juntos então fica